Bom dia, pessoal! Hoje eu acordei cedo, né? Sábado, 19º dia da minha quarentena com a minha mãe. E aí, ó, já limpei minha casa e sabe o que eu acabei de fazer agora? Eu acabei de pegar esse paninho aqui que é Duramax e passei álcool em todas as maçanetas, em todos os interruptores, em todas as superfícies onde eu ponho a mão mais vezes, né? Porta da geladeira, porta dos armários, botão do fogão, torneiras e assim por diante. Então, aí depois que eu passei isso e aí limpei meu chão, né, com os produtos, eu vou agora desinfetar a minha toalhinha. Aí, como é que eu desinfeto a minha toalhinha? Eu coloco ela aqui no forno de micro-ondas, eu lavo ela com água e sabão e ponho no forno de micro-ondas por 30 segundos. Bom dia, pessoal! Olha eu aqui de novo, né? 20º dia da quarentena, estamos aguentando, né, gente? Sem sair de casa. Olha, gente, eu tô... Acabei, né, gente? Ó, que bonitinho que eu fiz, ó. Minha toalhinha de mão, pra eu mostrar de longe, né? Fiz essa, fiz essa, né? Fiz essa. Tá meio encardidinho, mas aí eu vou desencardir, tá? É porque eram guardanapos velhos que estavam guardados. Recebi da vida nova pra eles. E aí eu achei um lugar pra guardar minhas linhas de crochê, ó. Minha caixa, arranjei uma caixinha, né, de piquenique. E aí eu vou colocar aqui minhas linhas todas e os produtos. Vou dar uma paradinha no crochê. Achei mais guardanapos antigos aqui pra fazer. Amores! Vocês querem ver uma coisa engraçada? Toda tarde eu boto minha cadeira aqui pra eu tomar sol. Que é o único lugar da casa que pega sol. Como eu não tô saindo na rua. Aí o que que acontece? Hoje eu pus aqui. A hora que eu fui sentar, olha quem estava na minha cadeira tomando sol. E aí, Priscila? Você também quer tomar sol? Mas você tava tomando sol lá na cama até agora. Você não vai sair, não, Priscila? Eu e a Dudu temos que tomar sol. A gente precisa de vitamina D, por favor. Não? Vai sair, não? É, gente, vou ter que esperar. É isso aí. A gente toma sol aqui no corredor, ó. Que é onde pega bastante sol agora à tarde. Vitamina D. Mas enquanto Priscila não sai... Não? É isso aí. A gente tem que ter um bidutee. A cara que diga... Não, não é? É isso aí. Obrigado.